E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Mano, aconteceu uma coisa aqui agora, pô, que eu fiquei assim, um pouco surpreso, né, com isso aí que aconteceu. E eu confesso pra vocês que tipo, eu tô pensando a respeito, viu? Tô pensando aqui o que que eu faço, sabe, rapaziada? Eu vou explicar pra vocês como que minha ex pediu pra vir dormir na minha casa, porque deve estar um pouco confuso aí pra vocês, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui agora, eu tenho que ir ali no posto de gasolina, comprar um negócio pra mim da conveniência. E vamos pegar aqui nossa porcheira pra ir lá fazer isso, né? Já vou dar aquela ligadinha aqui, né? Que agora a gente tem o difusor aí, né? Abre a válvula nova, e sim aí, Johnny! Cê é louco, mano, ó, já tá dando uma esquentada, ó, tava fazendo 36, coloquei logo no Sport+, vai cair aí o consumo do carro, rapaziada, né? Olha lá, 35 caindo por litro. A porcheira é mais econômica que o Uno, que a Amarok, que o Chevette, que a XRE. A porcheira, moleque, é diferenciada quando o assunto é gastar gasolina, véi. Cê tá doido, mano, cê tá doido. 35 quilômetros por litro, rapaziada. Mano, eu nunca tive nenhuma moto, eu acho, que faz isso. Sério, acho que nem... Talvez uma titã, uma fã, poderia fazer isso. Eu sei que assim, vamos lá, que eu vou contar pra vocês o que minha ex me mandou, o que ela falou pra mim. Minha ex que eu tô me referindo é essa ex aqui, que tá aparecendo. É aquela que a Luciana trouxe aqui em casa. É uma pessoa que eu namorei há muito tempo atrás, né? Já faz vários e vários anos, a gente tinha perdido o contato e a gente voltou a conversar. Inclusive, ela veio pra Londrina, veio, conheceu aqui a casa. E eu vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu. Ó, só lembrando de uma coisa, tá rolando uma rifa dessa XRE aqui, onde você pode ganhá-la por apenas 10 reais. E se caso você ganhar, você também pode escolher 20 mil reais em dinheiro. Então, tipo, já vai lá, participa da rifinha aí, que tá muito top. E essa XRE, ou 20 mil, vai pra alguém, mano. Então, já participa. São bem menos números do que a rifa do iPhone, que eu andei fazendo. Então, tipo, vai acabar em breve já. A previsão é que acabe na próxima semana. Então, já garante seu número lá. O link tá aqui na descrição do vídeo. Vamos pegar o caranga aqui pra gente ir lá fazer o que tem que fazer, que eu vou explicar pra vocês. Mano, essa rádio, toda vez que eu ligo o carro, ele vem nessa rádio. Eu queria mudar isso. Alguém que tem Porsche aí, que consegue me ajudar, mano? Cadê? Vamos desgar o ar. Eu mudei umas coisinhas aqui, ó. Que legal isso aqui, rapaziada. Eu não sabia que dava pra mudar o layout da tela de início do carro. E eu descobri isso hoje, não sei como. Ó o ronquinho. É, moleque. Assim ele bebe, rapaziada. Assim não tem boca. Assim ele é um Porsche. E Porsche bebe, tá ligado? Ó, tá meio embaçado ali, mano. Ó, pega a visão disso aqui, rapaziada. Limpar. Você é doido, cachorro. Limpou uma câmera ali do negócio, mano. Vamos ver. Tá pega, mano. Eu não posso arrumar confusão aqui com o vizinho, né, mano? Se eu arrumar confusão com o vizinho por causa do Porsche, eu tô ferrado. Tem me dado tão bem com os vizinhos novos. Não posso arrumar encrenca. Não posso, não posso, não posso, não posso. Vocês acham que eu faço muito barulho, rapaziada? Vocês acham que vocês conseguiriam morar do meu lado? Eu sei que tem bastante pai de família aí que me assiste. Comenta aí, o que você acha? Como você acha que você iria morar do lado da minha casa? Eu acho que vocês iam pedir pra vir no churrasco. Iam pedir pra participar do churrasco, eu sei. Bom, vou sair daqui de casa e volto a gravar pra explicar pra vocês o que foi que minha ex me falou. É, rapaziada. Vamos lá naquele posto. E, mano, ela tem me feito... Não sei como que eu chamo isso, tá ligado? Fez um pedido, né? Ela tem me feito esse pedido aí. É um negócio assim que eu gostei, viu? Confesso pra vocês que eu gostei. E eu não tô achando, assim, uma má ideia, rapaziada. Não ia. Não ia, né? Só que, tipo assim... Não pra voltar, né? Eu pedi aí pra voltar com ela. Vocês viram. Ela não quis, né? Vamos falar com essas palavras. Ela não quis. Ela falou que não daria muito certo e tal, mas isso aí pra mim não, né? Só que nada impede da gente continuar tendo ali uma amizade. Amizade, né, mano? Não sei se você tá ligado. Então... Eu fico meio assim, sabe? Mano, dá pra ouvir o turbo espirrando, rapaziada? Eu tentei ver em um vídeo. Eu não sei se era o lugar que eu tava assistindo. O som meio ruim. Mano. Pensou nessa Porsche? Era só o cano, rapaziada? Pensou na só o cano, mano? Só o cano o negócio ia ser bruto, né, mano? Vou botar o Neutrinho pra vocês verem. Ó o Neutrinho, Neutrinho, coisa ali. Neutrinho, o negócio é diferenciado, hein? Ah, moleque. Neutrinho, vou te falar, hein? Gente, que espirra, mano. Você tá doido. Você tá doido. Rapaziada, a ideia dela, no que ela me falou, era o seguinte. Era pegar e vir aqui pra minha cidade de novo, né? Só que dessa vez, pra passar um final de semana, e ela perguntou se poderia dormir na minha casa, né? Falei que a gente tinha que ver, porque eu não sei se eu vou estar aqui no final de semana. Tava pensando em talvez viajar pra algum lugar. Eu não dei a resposta ainda, mano. Fiquei de falar com ela, sabe? E, mano, não sei o que eu faço. Não sei se, tipo, eu falo, pode vir. Se eu acho que é melhor não. Falo pra ela, de repente, ficar na casa de uma amiga dela. E se for pra gente fazer alguma coisa, a gente combina. Tô meio perdido aqui. Diferente ao que que eu faço, sabe? O que que vocês acham que eu devo fazer, rapaziada? Né? Ela é uma ex, assim, mano, que a gente não teve problemas, a gente não terminou brigando. Então, tipo, a gente tem um contato, assim, bem bacana. Então, acredito que, tipo assim, ela ficar em casa também não é um problema, né? Não é um problema, porém, aquele negócio, né, mano? É a ex, velho. O que que vocês fariam, tá ligado? Se fosse a sua ex, mano? Se fosse a sua ex, de vocês. Se fosse a sua ex, de vocês, vocês deixaria numa boa, mano? Mano, tinha que deixar isso aqui solcando. Bem solcando mesmo, hein? Gente, o difusor ficou legal, ficou bacana. Porém, né? Ah, ainda falta mais barulheira. O barulho não ficou tão alto, que até a serra do tiozinho ali tava cobrindo o som do carro. Fazendo o seguinte, vamos jogar no híbrido. Jogar no híbrido. Joguei no híbrido. Aí. Já vai matar o carro, já, já. Ah lá, rapaziada. Matou o motor. Eu vou chegar ali no posto de gasolina, né? Vamos economizando aqui um gás, né? Vamos economizando um gás no híbrido. Mano, legal que, tipo assim, você pode estar andando tanto 100% elétrico quanto nesse híbrido. O modo híbrido, ele vai meio que conciliando os dois motores elétricos com a gasolina. Então, acaba gerando uma economia muito grande. A ideia também é, tipo, estar sempre usando o elétrico. Como o carro dá pra carregar, né? Dá pra carregar em casa. Eu carrego à noite. E de dia, temos eletricidade pra andar com o carro. Pra ir fazer as coisas aí do dia a dia. Mano, eu tô curtindo demais esse carro. Sério, tô curtindo ele demais. E não tenho o que reclamar, galera. Não tenho o que reclamar. É realmente uma nave, a Panameira. É um carro aí que eu tenho certeza que eu não vou me arrepender. Ela deu uma pesadinha mais forte. Ligou o motor. Ligou o motor. Mas já ele desliga também pra nós. Fica vendo? Olha lá. Matou o motor. Quando zero giro, é porque o motor, a combustão tá desligada. Não sei porque eu tô falando do carro. Acho que eu tô tão emocionado ainda com o carro novo. Porque daí eu tô falando dele, né? Mas enfim. Minha ex pediu pra dormir em casa. Não sei o que eu faço, rapaziada. O que vocês fariam no meu lugar? Deixa aí nos comentários aí desse vídeo. Passei reto aqui. Meu Deus do céu. Tem que voltar. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Ali na frente tem um retorninho. E eu vou fazer o seguinte, então. Vou encerrar esse vídeo pra me decidir. Vou tentar segurar pra não dar uma resposta pra ela. Que seja uma resposta chata. Uma resposta assim que chateie ela. Pra pegar e as coisas serem aí mais tranquilas, né rapaziada? Vamos dar a volta por aqui. E é isso, mano. Vou encerrar esse vídeo. Deixa o like aí. Comenta aí o que vocês acham disso aí que aconteceu. Eu vou estar de olho no comentário aí de todo mundo. E vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.